A palavra do vereador Jocimar. No Fluminense existia a tarde de interação. E esse pessoal vem reclamando hoje mesmo, eu estava no estacionamento, às sete e meia estacionando meu carro, que eu estou fazendo um exame. E uma senhora vem reclamar comigo, boca, não vai voltar aquela tarde feliz que a gente fazia no Fluminense? Eu falei, eu já fiz a indicação ao gabinete do prefeito. Essa semana eu estive com a Vânia, que é a subsecretária de governo, ela estava respondendo. Eu tenho certeza que o prefeito vai enxergar. Mas eu acho, vereador, que você poderia pedir e fazer a indicação para a Serra toda, não só para Corvo do Ouro, porque o pessoal da Serra tem reclamado. A parte, vereador. Então eu proponho até a secretaria que, na verdade, que a gente possa avançar aí e fazer na região serrana inteira, que eu falei exclusivamente da Virgem Santa, vereador, que é um polo que acabou, que, na verdade, indicaram para que eles fizessem parte do novo Botafogo. A distância não é tão grande como do distrito de Glicério, Frade, Sana, assim sucessivamente. Então eu peço à secretaria que possa incluir aí. Obrigado, vereador. Por que, vereador? Eu estive no aniversário de 80 anos de Ana BC, lá na Serra da Cruz, e foi feito... O presente da Ana BC era um quilo de alimento, que o grupo da terceira idade da Serra estava reunido naquele dia do aniversário na casa da Ana BC para distribuir para aquelas comunidades. Então a Ana BC reclamou, a comunidade de Trapiche reclamou. Então nós temos que fazer um coro que volte a olhar pelo pessoal da terceira idade, da melhor idade, porque a gente tem visto muito o pessoal que acompanhava o grupo da terceira idade acamado no hospitais. Por quê? Acabou aquela programação que tinha, toda semana tinha o aniversário de um grupo. Então nós temos que voltar a isso. Eu tenho certeza que vai ser olhado com carinho, e eu tenho certeza que o prefeito Doutor Luiz vai ver isso com muito carinho, porque vai ser muito importante para o pessoal da melhor idade do nosso município.